Não, acho que o único amigo seu conheceu, o Rodrigo conheceu, né? Não, teve uns lá da escola conheceu. Ah, sim. Meu pai era da hora, cara. Que é amigo até hoje. Ah, que até hoje é você, é o pedreiro. O apelido do cara é pedreiro. Você é o pedreiro, Juquinha. Os caras aí. É que ele tinha um boné, né? É que ele tinha um boné, das Casbahia, igual o pedreiro tinha. Tipo assim, tinha um pedreiro que tinha o meu boné que ele. Aí ele estudava comigo, e aí pedreiro. Mano, eu tinha o poder do apelido, né, mano? Lembra na escola, mano? Caramba, mano. Eu dava apelido pra todo mundo. É isso que eu tenho uma curiosidade. Como que você era na escola? Você era o mais desgraçado? É horrível. Eu tenho uma história do Igão. Ele estudava de manhã, né? Aquela história que queimaram a cortina. É, eu estudava de manhã e você estudava à noite na mesma sala. É, a gente estudava na mesma sala. Aí alguém de manhã queimou a cortina. Não vou falar quem foi. Aí à tarde, acho que não teve aula. À noite, teve minha aula. A gente chegou, a cortina queimaram. Falei, mano, que estranho. Passa dez minutos, diretora. Júlio. Tudo era o Júlio, parceiro. Falei, mano... E eu sempre aloprava, né? Ai, vou lá tomar um cafezinho com arroz. E levantava. A galera rachava o bico, provocava, né, mano? E aí ela chegou lá do nada e falou, olha, a gente vai ter que chamar a sua mãe porque você queimou a cortina. Eu, o quê? Hã? Eu? E eu tinha acabado de chegar, mano. Eu falei, o que que queimou a cortina? Não tem nada a ver com isso. Não, foi você. Porque a gente já vê um comportamento errado em você há tempos. Eu falei, mano, mas não tem nada a ver com isso. Falei, então chama lá a minha mãe. E minha mãe também não dava o braço a torcer. Saber que você tá certo. Aí minha mãe foi, falou, foi você que queimou a cortina? Eu falei, não. E não tinha sido eu mesmo. E minha mãe sabe quando eu tô falando a verdade. Minha mãe falou um bolão lá pra diretora. E descobriram que foi alguém da sua sala? Fui eu, parça. Foi você? Não, mas calma aí. Eu já contei essa história, mano. Eu não lembrava disso aí, não. A cara dele foi puto. Olha que filha da puta. Nossa, você tá vendo isso aí? Eu acho que vocês contaram essa história no meu canal mítico. Sim, mano. Eu não lembrava. Eu acho que... Tem vídeo aí, mano. Tem vídeo aí, você e o Igão. Você tava dando bêbado, dando porrada em nós. O Igão contou essa história. Ah, eu tô bêbado. Vocês querem assumir coisa quando eu tô bêbado? É, então, eu acho que foi essa história. Mas naquela época você tava toda hora bêbado. Então não tinha que fazer. Eu acho que foi essa história que você contou. Tem história de escola, Igão. Sim, foi assim. A professora... Mano, olha as ideias. Irmão, já vi seu pai pelado, hein, mano. Não faz as suas coisas. Pra eu comer, né? Meu, ali, é assim, ó. É assim pra eu comer seu pai, viu? Olha as ideias. Me atarrar, mano. Mandando o WhatsApp. Adriano, não. Deixa o Adriano quieto. Olha, as ideias. Não, Adriano é da hora. Ô, desgraça. Meu celular tá falando, me perdoe. Não, eu fiquei em paz. Às vezes eu... O Adriano. Você que queimou. Foi assim, mano. Agora conta a sua versão. Eu tava trocando ideia com a mina que ela ia fazer o Enem. Aí eu falei assim... Ah, e aí? Vai fazer o Enem? Se inscreveu, pá? Aí ela falou assim... Ah, vou... Ela falou, e você? Aí a professora não deixou nem responder. Ela só tava curinhando a conversa. Falou assim... Ué, vai fazer pra quê? Se você não vai passar? Caralho. Na minha cara, ela não gostava de mim. Ah, malandro. Mas quem que foi? Professora de... Matemática. Biologia. Depois eu falo o que é. Aí eu falei... Não, firmeza. Isso mesmo. Aí eu fiquei mal, mal, tá ligado? Sabe, você fica triste. Até com a enxerida. Não me enxerga. Aí eu fiquei tristão. Aí eu falei assim... Não, beleza. Deixa a próxima aula dela. Tá fodida na minha mão, mano. A próxima aula dela é logo sala de vídeo. Eu cabulei. Eu falei... Eu vou logo pôr fogo na sala. Mano. Mano. Que a responsa é dela. Que isso, mano. Que isso, viado. Que a responsa vai ser logo dela. Mano, então você ficou no ódio do caralho. Oxe, imagina a professora, caralho. Olha pra um aluno e fala assim... Você vai se inscrever pra quê? Se você não vai passar? Você é louco. Eu chutava o cu dela. Então. Não, mas eu lembro... Eu lembro a professora de matemática também. Te contei essa história. A prova... Era uma das últimas provas do ano pra passar. Eu era aquele aluno que não fazia nada. E no quarto eu passava de ano. O que era errado. É mais fácil você estudar nas primeiras. Foi larga, tá ligado? Aí a professora dando dica lá pra galera da primeira cadeira. Mano, eu tinha o meu lugar na escola. Sentou no meu lugarzinho ali, eu apavorava. A última cadeira do canto. É o meu lugar. Todo mundo já sabia. Quando eu... Ah, o Júlio tá em Salatal no começo do ano. É minha, irmão. É minha. Chegou, tinha alguém, mano. Dá licença. E aí eu tô lá no meu cantão. Professora, dá uma ajuda aqui. Pera. E ela lá ajudando as minas da frente, os caras da frente. Professora, não sei o quê. Não vou te ajudar. Ah, o moleque desse aí vai virar lixeiro. Falou bem assim. Nossa, viado. Caralho. Professora de matemática, mano. Eu lembro dela até o... É, essa desgraça. Por isso que eu perguntei. Falei, foi a de matemática? Porque foi a mesma atitude. A nome Cunha? É, essa aí mesmo. Aí eu levantei. Com o ódio, pegando fogo assim, ó. Eu falei... Então vai pro inferno! No meio da sala. Todo mundo assim, ó. Tá, porra. E ela só virou. E não fez nada, tá ligado? E aí eu olhei e falei, mano... Acho que eu me irritei demais, né? Sentei de novo. Aí eu falei, quer saber, desgraçado. Falei, tá, puta, puta, caralho. Tirei logo um 10. Caralho, porque você ficou nervoso? Ô, o Júlio é o... Você fica inteligente quando você fica nervoso? O Júlio é o melhor cara pra fazer qualquer coisa no ódio. Quando nós jogávamos a bola... No ódio ele escalou o Everest. A gente jogava uns campeonatos. A gente jogava uns campeonatos entre escolas. Que era a escola da família? Família na escola?